Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Caravan Sandwich, um jogo que está inserido no contexto de verão dos jogos. Mais uma das DMs. Eu tenho várias DMs para jogar, infelizmente eu não tenho tempo para jogá-las a todas, mas há alguns jogos que me chamaram a atenção. Jogos indie, que eu queria vos trazer aqui para o canal. Provavelmente uns já viram, uns conhecem, uns experimentaram, mas ainda tenho visto dos DMs que eu tenho trazido. Pessoal a agradecer, não se passaram ao lado. São tantos jogos, nós falámos no podcast da semana passada 600 e tal jogos que foram revelados. E vamos fazendo ao longo dos meses, vamos aqui trazendo alguns dos jogos que foram então mostrados. Este Caravan Sandwich tem um aspecto, meus amigos, brutalíssimo. Para já vejam a componente sonora só deste menu de introdução. Obviamente, como diz aqui, o jogo está ainda em desenvolvimento, poderá ter bugs, etc. Vamos meter play. Eu, pessoalmente, não joguei, mas vi vídeos e acho que o jogo tem muito potencial. Isto parece-me ser uma espécie de um sandbox, uma aventura que eu ainda não percebi bem. Objetivos andamos a explorar. Aqui, ver aqui o contexto. Welcome to Caravan Sandwich. This is the part of your taking place right after the game introduction. So there's a bit of context. Foi, portanto, não temos a introdução. Começa logo a seguir a introdução. Controlamos até este rapaz chamado Saul and you just received the distress signal from your sister who went missing. Portanto, a nossa irmã desapareceu e recebemos um sinal de SOS. O sinal levou-nos a Seagal, portanto, a your home planet. Estou a ver que isto é algum contexto de ficção científica. Cella Village, Zelda Rose. Impostaram-nos, então, uma caravana para partirmos de investigação. Passamos a noite na sua casa e agora começa um novo dia. E deixem-me só ver se isto tem em comando. Tem sim, senhora. Nós continuamos esta personagem chamada SAUS. Damos aqui isto para observar. E como podem ver aqui este aspecto colorido, cel-shading. Já vi jogos da série Legend of Zelda com este tipo de arte. Portanto, fica aqui o primeiro elegio. Estamos a dormir, é isso? Fomos logo para a cama sem fazer nada, é isso ou não? Return. Não. É tipo uma pausa. Ok, temos aí pausa. Temos ali o minimapa. Sleeping in Rose House is so much quite in Spade City. Ok, então vamos para a rua. Olá. Senhora Rose. Podem ver aqui este ambiente. Eu acho que este jogo vai ser adorável. Eu acho que há muita gente. Malta, não se esqueçam nos comentários. Digam que gostam destes jogos. Se experimentaram esta demo, é em vossa opinião sempre para acrescentar. Porque há muita gente que quando vê estes vídeos já me tem perguntado. Muitas vezes a informação que vocês adicionam aos vídeos é muito importante. Portanto, aqui é o sentido da comunidade de ajudar-nos uns aos outros com mais informações. Portanto, vamos lá aqui ver. Pined Pulse. Ok, esse Pined Pulse é basicamente conversas que temos. Que acabam por funcionar como objetivos. Sign on Lost. Mas pronto, eu não vou perder aqui muito tempo. Só não me consigo mostrar nada. Porque obviamente o choque inicial com o mecânico de jogo. Eu nunca joguei. Temos até um mapa. E o que eu acho cheiro é que andamos com esta caravanazinha. Provavelmente temos que resolver puzzles. Ali uma garagem. E lá vou eu sempre. Há sempre qualquer coisa a chamar a atenção. Isso parece-me ser aqui a forma de abrir esta garagem. com a uncompetente mas com a uncompetente também em transistores. Então não vais apanhar. Apanhámos. Apanhámos aqui em um objetivo. Salve a SQL. Processes. Ok. Há aqui, portanto. Isto é as chaves. Unjammer. To Swatch. Pelos vistos esta personagem é toda em genhocas. Bom. Temos um objetivo ali no mapa. Temos aqui um ponto de ele não deixa fazer pin. Check the post from Twitter. Show on map. Ah ok. Temos aqui cá para baixo para a cello village. Então é esse que vamos. Então vamos apanhar na carrinha esta caravana. e vamos controlá-la. Temos aqui um ponto de interrogação cá em cima. Bom. Mas eu não vou lá agora. Se a galá com a lancolos go faster. Bom. Está lindíssimo este jogo. Direção artística. Aqui é o sol. Lá em cima vai olhar. Bem. Eu não ando completamente fascinado com o cenário. Deixa-me aqui ver o mapa. Onde é que vamos? Se calhar não dá para ir para aqui. Ou estamos a explorar. Cadê? Com isto é uma demo. Claro. Sinal jammed. Pronto. Aqui não vais fazer nada. Lá vou eu. É típico eu jogar jogos open world. Não sei se mais alguém é assim como eu. O objetivo manda-me para um lado esquerdo e eu vou para a direita porque em primeiro lugar a prioridade é sempre explorar. Chegamos basicamente à base mas acho que é já aqui. Ok. O mapa tem uma escala muito pequenina. A gente tem pensado que era longe e era já aqui ao lado. Muito bem. Então temos aqui várias personagens aqui para falar. O que é isto? Olá Zé. Pronto. Ok. Deve estar uma carrinha mas não sabemos para onde começar. I've been on the trail of these jammers. Ah ok. O mapa está jammed porque lá está. Está. Temos que arranjar componentes. Ok. Ele quer componentes para extrair uns materiais. So I find components then you sort of thinker. Ok. Yeah. então nas ruínas. Fiz. Bem eu estou a passar o texto para malta porque lá está. Spoilers. Isto é o objetivo é só mesmo. Portanto. New message. Have a look at this. The jammer from the car. Ok. Continuamos a falar por mensagens. Ok. Fiz. portanto. Ele supostamente deu-nos aqui um objetivo de vir aqui abaixo algures. Portanto. mas temos aqui mais coisas. Vamos aqui. Ok. Podemos correr. Que o jogo delicioso monta só esta demo. Quando é que o jogo sai? Não sei. Diz no Steam 2024. mas explorem. Olá. Eu sou o Sausice. Saus. Bom. Youka. Are you calling me? That's right. So happy to get. I miss you too. Vamos. Um dead disease. Ok. Eu sou irmãos. Ok. Estava a fazer a namorada. Get together. Ok. Uhum. 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 O que é que tu queres? Ok. Qualquer coisa. Ainda temos mais um ponto de interrogação aqui para cima. O jogo já viu que o jogo tem alguma verticalidade. Para explorarmos. Um sapo. Um sapo. O que é isto? Modo de fotografia. depois para... Ok. Deve ser provavelmente para... Então. Olha lá. Ainda já sabe. Bom. Vou entrar. Bom. Bom. Não vou perder muito tempo. Malta. Explorar mais um bocadinho. Vamos lá abaixo com a nossa carrinha. Vai. E a condição está... Espera aí. Estamos... Este círculo amarelo. É hora de beber. Um bebê. Não. Eu quero... Eu quero ir daqui. Porque é pimos mais longe. Ok. Isto bem... Isto bem... Olhamos aqui para o mapa e tipo ia bem da longe ali. Não. Isto é já ali. Ao lado. Ok. A escala é pequenina do mapa. Ok. Estamos aqui na tal zona que viemos ao bocado. Vamos entrar. Ah. Deve ser que é lá em cima aquela antena, não é? Já. Mesmo a ver que é... Sais aqui e vais calar isto a pé. Provavelmente, né? Dá para nadar? Sabes nadar? Já. Provavelmente tenho que subir isto. Dá para subir isto? Ai, isto está bem de alto. Como é que vou fazer isto? Esquece. Esquece. Como é que eu vou... Vou subir ali. Vou aqui por trás a ver. Tudo o que seja estes... Estes tons castanhos é a situação de podemos... O que é isto? Isto é sempre bom. Certo? Vai ter aqui algum mistério qualquer. Ah, ah, ah. A descobri. É aqui. Era por trás. Muito bem. Vou é já descer aquela escada que a escada é um atalho. Aqui. Não, 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 não. Regressas nada. Ah, ok. É tudo automático. Ok. Tudo eletrónico. Eu ia pensar que dava-se uma bicarada à escada com um... Clássico. Bom, estamos. E agora aqui na... Aham, aham, aham. Um chip. Sou retro? Ok. Vou fazer aqui alguma coisa ou não? Signal jam. Por que é que ele manda para o mapa? Ah, eu estou a mandar mensagens a ele? É isto? Bzg. Epa, isto é tudo marado. Deactivate. Deactivate jammer. Deve ser lá em cima. Antena. Aqui está mais um chip. Common component. Ok, a gente vai apanhando estes chips espalhados. Ah! Eu salto. Em vez de me agarrar à escada. Portanto, isto são vícios dos outros jogos. Não salta. Tão bonito este jogo. Deve ser aqui em cima. O chip. E então? É aqui. Ahá! Já desbloquei o sinal. Certo? Temos aí mais pontos de interesse. E o message. Consegui. I got it. So strong. Mais componentes. Ok. Então já percebi que... Ah, dá para ir... Ah, gosto disto. Fizeste as cenas todas. Um botão de atalho. Fast travel para o carro. O carro. A tal van. Carrinha. Então agora temos que apanhar. Componentes. Aqui estes pontos de interrogação. Devem ser os componentes. Ok. Ele está a pedir para... Coisa. Para subir aqui. Deixem-me lá ver se eu aqui tenho... Mais qualquer coisa aqui. Ao bocado fui pela esquerda. Deve estar aqui qualquer coisa. Ou não. É só um ponto de interesse. É uma cama. Uma torre como o Assassin's Creed. Para vermos o cenário cá de cima. Ponto de meditação. Zen. Estamos a desbloquear os pontos todos. Está bem. Pronto. Descobrimos se isso tinha ou não. Um ponto de interesse. Então. Sendo assim. Mais mapa. Temos ali do outro lado. Depois não conseguimos é pôr pontos. Para a gente se orientar. Mas. O mapa também não é assim. Muito grande. Vamos aqui. Mais uma cadeirinha. Ali estão mais umas cenas. Será que há ali componentes? Há ali escadas para subir. Coisas para abrir. Mas eu vou primeiro aqui. Aqui em cima há mais qualquer coisa. Já estou a ver aqui o ponto. Muito chill out. Pelo menos visto não tem combate. É só puzzles. Aqui foi de onde partimos. Penso eu. É lá em cima. Tínhamos que subir. Será? Não. Ok. Ele pelo menos não me parece. Que morra. Ok. Já percebi que se subir por aqui. Talvez consiga. Cá está. O caminhozinho pintado. Aqui em cima. Será que há alguma coisa? Cá está. Um drone. Ok. Não mais nada aqui. Com ali assinalado. Qualquer coisa do drone. Agora o sítio onde temos que ir é aqui. É um rádio. Bom. Temos este momento de chill. Coisas para apanhar. Paisagens para ver. Músicas para coisas. Temos ali um balão. E flamingos. Fogem de mim. Olha lá. Oh. Levantas a pata. Bom. Mais coisas. Malta. Basicamente é isto que vos estou a mostrar. Com os objetivos. O mapa é muito grande. Ou não. Parece-me ser muito grande. Vamos aquela ponta ali. Ainda não fomos aqui a este lado. Que eu penso que seja o sítio para passar para o outro lado. Exato. Exatamente. Saltinho aqui. Oh. Não é. Mais um ponto. Interesse. Mais uma faninha. Para observar o cenário. Oh. Está bem. Eu quero é chips. 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 Pronto. Está fixe. E agora. E mais nada. Voltamos à carrinha. Certo? Yeah. Vamos à carrinha. E vamos de sol a baixo. Onde é que era? Eu acho que não podemos ir de carrinha. Temos que ir a pé. A estrada não chega lá. Portanto. Deixamos aqui. Vamos. Eu acho que é por aqui. Mais ou menos. Será que dá para contornar aqui a praia? A escala é pequena. Oh. Temos aqui uma gruta. Ok. Um atalho. Boa. Olha. Eu amo esse caso. Quando eu used to go there. Eu gostava. Ok. E com isto tudo. Tem que ser um chip. Claro. Olha. Boa. Apanhamos um chip na gruta. Ou um componente. E temos cá em cima. Qualquer coisa ali assim na lada. Essa é mais uma almofadinha para observar o cenário ou não? Já chega, né? Vamos trabalhar. Dar aqui a volta. Ok. Ok. É. Mais uma almofada. Ok. Pronto. E a gente vai investigar tudo. Ué. Se bem que há ali aquela ilhazinha ali. Tem qualquer coisa do outro lado. Como é que eu vou para lá? Não sei. Se dá para ir a nado. Não sei. Será que dá para mergulhar e espatar-me lá embaixo? Dá. Não se perde? Não. Não tem energia? Não tem. Vou tentar ir ali a nado. Será que dá? Não sei. Será que temos que apanhar um barco? Também não sei. Será que ele tem pé? Pelos vistos tem pé. Sempre. Pé. Porque a maré está sempre... Está sempre vazia. A maré aqui. Ah. Isto é que é um sítio brutal. Portanto. Há sempre pé. Seja como for. Não há forma de subir isto. Tenho que apanhar qualquer coisinha. Um grappling hook. Estão a ver ali. Falta-me aqui qualquer habilidadezinha. Está certo. Está certo. Sendo assim. Acho que não temos aqui mais nada. Pontos de interesse. Temos ali. Os objetivos. Continuo a ter que achar em ir. Mas... Pois é. Ele continua a querer components. Pronto. Então vamos só ali espreitar no hidropost. Vamos até ao carro. Assim está bem. Porque assim vale a pena eu ir para longe. E nem quer saber. Posso sempre fazer fast travel para o carro. Portanto. Gostei da ideia. Prática. Oi. Dá-me olhar para o minimap. Ok. Tem que... Oi. Está aqui qualquer coisa no chão. Não. Chip. Mais um componente. E aqui é o tal sítio. E o hidropost. Tem que abrir aquela... Aquela grande. Como é que eu faço isso? Aqui está um chip. Está aberto? Deixa eu tirar o chip. Se não deixa de funcionar. Está aberto. Bom. Bem. Isto tem muita tecnologia. Obrigado Muitos competentes aqui Tal, tal, tal O que é aquele senhor? a pescada para baixo está certo e aqui e não tem energia supostamente e eu roubo os tipos todos estava aqui o senhor já desapareceu o que os que eu sou bom mais um rádio a mantena ali também vi qualquer coisa bem deixe-me só aqui a escritinha para baixo e aqui dentro aqui foi ainda estive não e aqui estava roubo olá é só que o roubo não tem pernas roubo está a pedir ajuda vamos lá e abrir a porta para o roubo ir lá para fora é feito com goto e leixões é bom passa para cá black and egg tal 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 é só isso não estás lá para fora não faz nada tá bem e ainda me faltava aqui fazer qualquer coisa lá para cima e vamos acabar lá em cima esta demonstração mas o sacana trepar tudo aqui não o aqui ó e aí e mais um chip e senso ataque tecnologia vamos o nosso amigo não tá Já não chega de chips para o nosso colega Ah pois, preciso de um Preciso de uma cena para usar o zipline Já não consigo passar por aqui Oh, quase Bom, dado a feito Vamos para o carro e vamos acabar Malta, esta demonstração Espero que vocês tenham gostado Aqui está o sapato Eu quero mais componentes, mas se calhar se eu lhe entregasse estes componentes Ao nosso amigo Claro que aqui dentro está mais qualquer coisa escondida neste contentor Mais um chip 10 chips Que vício malta, muito giro E pronto Espero que tenham gostado da demonstração Deste Interessante aventura, não se esqueçam que a DM está disponível no sim Digam nos comentários o que é que vocês acharam Não se esqueçam que o like é muito importante Para ajudar o vídeo E vemos no próximo, grande abraço Olha só A CIDADE NO BRASIL